Nossos olhos para os céus, ó Deus, nós levantamos Confiando em Teu amor, a nossa voz alçamos Ouve a nossa oração, desde a Tua habitação Tua bênção, Teu perdão Manda, ó Deus, piedoso Refrigênio celestial e bálsamo precioso É sentir-te em nosso ser, Pai santo e glorioso Ouve a nossa oração, desde a Tua habitação Tua bênção, Teu perdão Manda, ó Deus, piedoso No Teu trono, ó Senhor Recebe nesta hora A humilde oração, do povo que Te adora Ouve a nossa oração, desde a Tua habitação Tua bênção, Teu perdão Manda, ó Deus, piedoso Nesta terra e na vida Ó justo Redentor São grandes os combates aos Teus fiéis, Senhor Ó vencíveis, nós alegrar, Senhor Eis nossa esperança É nosso defensor No mundo há vaidade Muita tristeza e dor Mas Teus tremidos Mas Teus tremidos Entrem a Tua paz e amor Ó vencíveis, nós alegrar, Senhor És nossa esperança É nosso defensor Amém 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 Do céu Te esperamos Glórios É nosso defensor Guia-me, ó Senhor A fulgurante luz Dá-me mais do amor E a glória vem por luz Guia-me, guia-me Com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me Todo enganador Guia-me, ó Jesus Descanso eu, Rei Rege-me, pela luz Que vem de Ti, meu Rei Guia-me, guia-me Com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me Do mundo enganador Guia-me, Salvador A Tua santa lei Guarda-me, Rei e amor Teu nome é em Ti, eu Guia-me, guia-me Com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me Todo enganador Todo enganador Um grande bem Precioso bem Eu recebi Do Criador Que me chamou Que me revelou Por compaixão O Redentor O Seu querer Eu compreendi E pecador Eu me senti Meu coração Se quebrantou Todo o meu ser Se transformou Eu sou feliz Bendigo a Deus Com salvação Me agraciou Que grande bem Precioso bem Eu sirvo a Deus O formador Que para si Me separou Temido Sou do Salvador Purificou Meu coração Me concedeu O Seu perdão Até o fim Do meu viver Seu santo amor Anunciarei Com a unção Do Criador De todo mal Me afastarei É grande bem Precioso bem Viver na fé Ter paz com Deus Participar Com os fiéis Dos eternais Tesouros Seus Sou muito feliz Pois alcancei Lugar nos céus Por Cristo Rei A Deus O Pai E a Jesus Exaltarei Exaltarei Com todo amor O galardão Receberei Das santas mãos Do Redentor O Senhor O Senhor É minha luz E minha eterna salvação Nada Nada Devo Eu Temer Pois Ele É meu Fiel Guardião O Senhor É o Meu Deus Nada Nada Que Recearei Para sempre Sentirei A providência Do meu Grande Rei Se vier Me circundar Todo o Exército Doal O Senhor Enviará Seu grande Exército Celestial Oh Coração Em paz Sirvo Ao Santo Criador Pequeninho E fraco Sou Mas Meu refúgio É Deus Meu Senhor Meu desejo É Morar Sempre Na Casa Do Senhor Pois Assim Contemplarei A Formosura Do meu Criador Ele Me Esconderá Quando Vier A Tentação Protegido Estarei Sempre Debaixo Do seu Pavilhão Meu Desejo É Morar Sempre Na Casa Do Senhor Pois Assim Contemplarei A Formosura Do meu Criador Ele Me Esconderá Quando Vier A Tentação Protegido Estarei Sempre Debaixo Do seu Pavilhão Com Debaixo Confiarei sempre no Senhor No seu sublime amor Amém. 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 Eu me escondo em ti, Senhor eterno, em ti me abrigo, ó meu Salvador, sinto em mim o teu amor superno, vivo e seguro, és meu defensor. Busco de ti a proteção celeste, quando eu sou cercado pelo mal, pois tu, Jesus, és meu amado Mestre, cuidas de mim com selo divinal. Música Quando aqui estou atribulado, quando está sem paz meu coração. Clamo a ti, meu Redentor amado, de ti espero a libertação. A fiel proteção do teu manto de amor. Segurança me traz, bom Jesus. Abrigado estou, tenho força e valor, brilhar em sua senda de luz. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrega o Senhor. E verei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. Meu destino de luz, vejo ao longe, Senhor, e jamais olharei para trás. Minha crença de luz. Minha crença em ti, guardarei em mim, meu poder virtuoso me faz. O teu manto de paz. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrega o Senhor. E verei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. Teu intento, Senhor, vem em mim revelar, preciosos são os planos teus. De valor, tem valor, tem valor, quero aqui terminar, a carreira proposta por Deus. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrega o Senhor. E verei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. E verei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. Quanto em mim tu operaste, pelo teu imenso amor. Graça e força enviaste a minha alma, ó Senhor. Vem, Senhor Jesus, com virtude e fé, e com graça fortificar. Ó meu coração, que teu templo é, quero sempre te exaltar. O Espírito da graça, que provém de ti, Senhor. Sempre mais fiel me faça, ó Jesus, meu Redentor. Vem, Senhor Jesus, com virtude e fé, e com graça fortificar. Ó meu coração, que teu templo é, quero sempre te exaltar. Da eterna e sã verdade, faz-me sempre seguidor. Quero andar em santidade, imitando a ti, Senhor. Vem, Senhor Jesus, com virtude e fé, e com graça fortificar. Vem, Senhor Jesus, com virtude e fé, e com graça fortificar. Com meu coração, que teu templo é, quero sempre te exaltar. Manda a nós, ó Senhor, vençamos lá. Amados céus, que conforpo nós dão, ó eterno Deus. Para teus feitos anunciar E o teu santo nome louvar Oh quanto nós amaste Bondoso Criador Dá-nos mais do teu santo e puro amor Manda tua palavra, oh formador Pelo Espírito Santo Consolador Desejamos melhor compreender Teu divino e santo querer Oh quanto nós amaste Bondoso Criador Dá-nos mais do teu santo e puro amor Continua Senhor a nos ensinar Nossas mentes tu podes iluminar Para que nós possamos vencer E ao fim galardão receber Oh quanto nós amaste Bondoso Criador Dá-nos mais do teu santo e puro amor Luz de eterno que vem de Deus É Jesus morrer em torno É Ele a vida que nos céus Veio por graça do Criador Glória ao Pai por seu grande amor Vós sois luz do mundo Diz-se o grande mestre Com a luz celeste Podemos a Deus sagrada Deus fez em nós surgir a luz Nossa mente esclareceu Sua palavra em nós produz entendimento Que vem dos céus Que nos revela os planos seus Vós sois luz do mundo Diz o grande Mestre Com a luz celeste Podemos a Deus agradar Nós caminhamos nessa luz Para termos comunhão Com Deus, oh Pai, oh bom Jesus E alcançarmos a salvação Vida eterna e galardão Vós sois luz do mundo Diz o grande Mestre Com a luz celeste Podemos a Deus agradar Bom estarmos nós aqui Na presença de Deus Recebendo conselhos Que vem lá dos céus Meditando no Senhor Que nos quer para si Todos juntos cantemos Bom estarmos nós aqui Entre nós está Quem nos quer para si Jubilosos cantemos Bom estarmos nós aqui Bom estarmos nós aqui Entoando louvor Desfrutando por graça As bênçãos de amor Cada um de nós dirá Do Senhor recebi Suas bênçãos gloriosas Bom estarmos nós aqui Bom estarmos nós aqui Entre nós está Quem nos quer para si Jubilosos cantemos Bom estarmos nós aqui Bom estarmos nós aqui Invocando ao Senhor Bom estarmos nós aqui Invocando ao Senhor Elevando a nossa oração Com fervor Deve vamos para o céu Para o reino de luz Grande glória teremos Grande glória teremos Vendo a Deus e a Jesus Entre nós está Quem nos quer para si Quem nos quer para si Jubilosos cantemos Jubilosos cantemos Bom estarmos nós aqui Em meio A vida deu por Ti, Cristo Jesus, o Salvador. Verdeu por Ti na cruz, sangue precioso, expiador. Por Ti, por Ti, Sua vida deu, rodale Teu coração. Por Ti, por Ti, Sua vida deu, retenar a salvação. Coroa tão cruel, grande escárnio suportou. Os cravos e o féu, por Ti na cruz, o Mestre provou. Tomou o cálice da dor por Ti, as Tuas culpas pagou. Tomou o cálice da dor por Ti, da perdição Te livrou. A ordem divinal, o Salvador, obedeceu. Injúria sem igual, evito o pério, Ele sofreu. Desceu da glória dos céus por Ti, em Cristo a redenção. Desceu da glória dos céus por Ti, só nele encontras perdão. A ordem divinal, o Salvador, obedeceu. Injúria sem igual, evito o pério, Ele sofreu. Desceu da glória dos céus por Ti, em Cristo a redenção. Desceu da glória dos céus por Ti, só nele encontras perdão. Desde que vem Jesus, o nosso Esposo divinal, com prudência vamos todos juntos vigiar. O que Paz Celestial, sentirá quem preparado se encontrar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, o Esposo, para as mudas levará os seus encontros gloriosos para os santos do vivente de Deus. Estejamos bem atentos, pois Jesus virá, sobre as nuvens glorioso aparecerá. Seus fiéis recolherá, seus fiéis recolherá, e a glória prometida nos levará. Jesus Cristo, o Esposo, para as mudas levará os seus encontros gloriosos para os santos do vivente de Deus. Doa lâmpada não deve se apagar, irmão, o azeite da palavra descerá dos céus. Jesus Cristo, o Esposo, para as mudas levará os seus encontros gloriosos para os santos do vivente. Deus. 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 Oh, grande Deus, se cumprem as promessas que Tu tens feito no Senhor Jesus. Pelos Teus sinais já vemos que Te apressas em mostrar a todos Tua eterna luz. Pai, eterno, do céu nós tens mandado Teu santo Filho, oh, Emmanuel. Que da escravidão nós esteja libertado e nós fez Seu povo santo e fiel. Música Deus criador, também nós enviastei. Teu santo Espírito Consolador. Para a redenção eterna nós selastei. E por este dom sentimos Teu amor. Música Música No esconderijo do homem potente Sempre do mal preservado estarás. Música 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 Florescerás como toda palmeira Música 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 Não temerás a braveza dos mares E nem da noite espanto terás Cedo o escudo da fé te armares Teu inimigo por terra verás O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo O Criador te esconderá Todos os que amam ao bom Deus Entrarão no reino de amor Oh, que esplendor, que consolação Nossa guarda no porvir Juntos do eterno Criador Os bens celestes nós iremos fluir Majestoso Cristo voltará Com poder de grande esplendor Mandará os anjos recolher Os fiéis ao reino de amor Do céu surgirá com grande sinal Todo olho o verá Grande espanto para o pecador Mas grande glória para o justo será Música Para o alto olhemos Oh, fiéis Perto está a nossa eleição Conservemos Conservemos a paz e o amor Caminhemos em retidão A vida é infernal Com glória no céu Jesus Cristo nos dará Deus enxugará Deus enxugará As lágrimas E toda a tribulação Cessará Música 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 Tudo entreguemos a Cristo Jesus Nosso clamor Ele pode atender Somente andemos na senda de luz E confiantes iremos viver Cristo Jesus Cristo Jesus Tudo pode Conosco está Benção nos dará Ele do céu Nos socorre E nada Nos faltará Nosso conforto está em Jesus Paz e alegria só Ele nos dá Somente Ele é quem nos conduz Jesus O Edentor O Edentor nunca nos deixará Cristo Jesus Tudo pode Conosco está Benção nos dará Ele do céu Deus nos socorre E nada nos faltará E nada nos faltará Em seu caminho Em seu caminho Em seu caminho De vida e de amor Por sua graça Jesus Jesus quer nos dar Jesus Quer nos dar Jesus Jesus Tudo pode conosco estar Bençãos dará Ele do céu nos socorre E nada nos faltará Sinto a voz almeiga De Cristo ou Redentor Que sempre me consola Com seu sobrinho amor A paz dos verdejantes Sempre me guiará Com seu cajado santo Me apacentará Amigo seu me chama Meu salvador Jesus O seu falar sublime Da compreensão e luz Quero aos pés do Mestre Continuamente estar Quero nos seus conselhos Sempre me deleitar O meu divino Mestre Fala com mansidão Retraça minha alma Grande consolação Em todas as angústias Na prova ou na dor Dentro de mim Dentro de mim eu sinto A voz do meu Senhor Sinto a voz divina Sinto a voz divina Do meu fiel pastor Que sempre me ensina Com infinito amor A sua face um dia Na glória eu verei Na bem-aventurança Regozijarei Irmãos, avante com nosso rei O santo libertador O santo libertador Emanecemos na sua lei Seguimos sempre ao Senhor Jesus nós conduzirás aos céus Sigamos sempre ao Senhor Habitaremos com nosso Deus No reino de esplendor O evangelho O evangelho O evangelho Nos conduziu A Cristo O redentor Que nossas almas No mal Remiu Sirvamos sempre ao Senhor Jesus nós conduzirá aos céus Sigamos sempre ao Senhor Habitaremos com nosso Deus No reino de esplendor Devemos sempre obedecer Aos seus preceitos de amor E seus conselhos em nosso reter Amemos sempre ao Senhor Jesus nós conduzirá aos céus Sigamos sempre ao Senhor Habitaremos com nosso Deus No reino de esplendor Eu alegrei-me quando me disseram Oh, vamos para a casa do Senhor Pois nela os santos sempre receberão As bênçãos do eterno Criador Somos a nação abençoada Nação de Deus unida em seu amor Somos sua geração amada Por nós é Deus o Criador A santa, gloriosa lei eterna Na sua casa ensina Oh, Senhor Ouvimos nela sempre a voz paterna Em os juízos de Deus formador Somos a nação abençoada Nação de Deus unida em seu amor Somos sua geração amada Por nós é Deus o Criador Paz raja entre nós continuamente Prosperidade e celestial amor Por essa paz divina e excelente A Deus oremos sempre com fervor Somos a nação abençoada Nação de Deus unida em seu amor Somos sua geração amada Por nós é Deus o Criador